Vamos aqui agora de SIS-RE Essa aqui tá meio modificada, galera Eu acho que até puxou no motor aqui, viu? Colocou grande Ficou da hora, velho Nossa leveza Calma aí Ó o barulhão Tá estralado Vamos lá? Testar a SIS-RE Eita Essa é boa, galera Que moto, galera Nossa, muita coisa Cara, eu tô curtindo demais Ele é bem vazio Ela só dói Nossa, esse saco Olha a alta Vai! Vai! Calma aí Vamos lá, gente Vamos lá, gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá . 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.